Deixa eu perturbar o cara aqui Perturbar o cara aqui, ó Ei, mano! Fala, galerinha! Beleza? Se com esse game brasileiro não era também pra vocês Mais um vídeo de Shindow Life E é isso aí, galera! Dessa vez eu tô aqui pra tá mostrando Um ataque meio que escondido Numa certa bloodline Mas antes de mostrar pra vocês Não esqueça de deixar o seu like aí Se inscrever no canal Conta pra vocês pra ter meta de inscritos, galerinha E também pra meu canal crescer, né? Tamo junto, é nóis! Lembrando que temos o nosso grupo oficial aí Que você faz tipo uma combinação Tipo um macetinho, né? E elas tipo que... Elas meio que liberam um ataque secreto Meio confuso, né? Mas eu vou estar te mostrando pra vocês Você vai estar precisando da... Das genkais Akuma, tá? Aqui, ó Opa! Akuma Ela tem 1 barra 65 de raridade Então é meio fácil de ter pegado E a rechique, galera Eu tenho a rechique Gold E a rechique normal Vou fazer aqui com a rechique normal Eu já equipei ela aqui, ó Vou vir aqui, ó Vou dar aqui... Opa! Equipado Tá certo Agora Nós temos que... Pera aí Opa! Esse aqui... Uhul! Temos que vir aqui, galera Lá Onde tem aquela plaquinha do... Plaquinha não, né? Aquela... Pedra lá do... Clão Tihra Isso, né? Quem não sabe, ó Ela fica aqui à esquerda Do... Prédio Onde fica o Hokage Aqui, ó Uhul! Opa! Eu já fiz um vídeo também semelhante Que... Como você tem o seu... É... O modo Sem gastar nenhum MB, galera E MB, ó Sem gastar Nenhum MD, galera Você ficava com o seu modo invisível De quase todas as genkais, galera É, mano Mas eu vou avisando que não funciona com o biju, hein É o seguinte, ó Você tem que ser... Tem que ser meio rápido aqui Com treino você consegue, ó Eu vou clicar aqui E antes de eu aceitar Eu tenho que ativar o meu... O meu modo Ó, não deu certo Viu, galera? Você já... Clique no C Já vem aqui, ó Pronto Deu certo, galera Como você sabe que deu certo? A espadinha vai aparecer aqui, ó Valeu? Você não precisa clicar em nada pra customizar Só clicar aqui em... Complete Customization Que já vai estar saindo Valeu? Galera, pra quem ficou com dúvida Eu vou fazer aqui de novo, ó É o seguinte, ó Vocês equipem A Bloodline Redchick O modo Aqui E vamos lá pra... Cuidado aqui pro... Não me puxar o... Com o pênis do rapaz ali, mano Ó Como eu falei antes Com prática você chega lá Ó Vocês já vão... Já clica no C Pra ele dar E dar Vocês viram? Vou fazer de novo Deixa eu ativar aqui, ó Ativar Vocês cliquem Primeiro pressionam o C E depois clica na... Na pedrinha, ó C pressionado Cliquei na pedrinha Aceitar Depois Complete Complete Customization E tá aí Feito mais uma vez O Bug Que libera O ataque secreto Dessa Henshiki É... E agora Vocês vão vir aqui, ó Eu já tô com a minha espadinha aqui Não é isso que eu queria... É, fica com essa espadinha Mas não é isso O tema aqui do vídeo Deixa eu vir aqui O pessoal aqui treinando Vamos vir pra cá, ó Pra não tá atrapalhando ninguém, né Que é muito chato Você tá atrapalhando os outros Que esteja farmando Ó, ela vai dar esse ataque aqui de espada Mas é o seguinte, ó O ataque secreto, galera Ó, vocês podem ver Que o V, o B Eu não tô com nenhuma... É... Eu não tô equipado nenhum aqui Ataque da Bloodline Se você tem aqui, ó Nenhum ataque tá equipado Mas... Se eu apertar o Q aqui Ele daria aqui o ataque Desse daqui Do Combat Arts, né Só que... Olha o que acontece, galera Eu vou apertar o Q, ó Ele joga Essas bolas de energias aí E tá acertando O... Pode estar acertando Tanto um tronco Como... O... Algum... Inimigo seu E o melhor, galera O meu, ó O meu... MD Não está Acabando Não está Quero aí Está intacto, né Nada acontece É, mano Olha aí, ó Deixa eu perturbar o cara aqui Perturbar o cara aqui, ó Ei, mano Vou parar de perturbar o cara aqui, pô O cara tá... Tá upando Eu tô aqui Perturbando o cara, mano Que isso, velho Eita, mano É, galerinha Espero que vocês tenham gostado aí Dessa dica aí Não se esqueça de... Opa O cara tá aqui... O cara não tá, hein Ficar aqui de longe Aqui, ó Deixa eu tacar lá, ó Não se esqueça de Deixar o seu like Se inscrever no canal Enquanto que você vai ter mais inscritos E também Para o canal crescer Tamo junto É nóis E...